Bom dia, crianças! Vamos para mais uma aula. Você que já está chegando aí, não se inscreveu no canal, se inscreva para continuar a aula. Qual é a aula de hoje, filha? Hoje a aula é a número 3. Como é a 3, filha? 3. Isso mesmo, a aula 3. Hoje a Tássia veio de motoca para a aula. Pode isso. Isso é muito bom, né, filha? Andar de motoca. Tchum, vrum, vrum, vrum. Então, a aula hoje é 3. Vamos falar sobre a família. Uau! Vamos falar sobre a família. E qual é o título da aula de hoje, Tássia? Você sabe, né? O Papai do Céu fez o pai. Olha só. O Papai do Céu fez o seu papai. Fez o papai. Fez o papai da mamãe, que é o vovô da Tássia. Fez o papai do Céu fez o seu papai também. Você é muito feliz, né? Por ter o seu papai. Uau! Vamos ver onde está escrito o nosso versículo de hoje. Está escrito no livro de provérbios. Livro de provérbios. Filha, fala provérbios. Capítulo 20, verso 7. Que vai falar assim para a gente. Crianças, eu e a Tássia lemos a Bíblia todos os dias e gravamos. Todo dia tem um capítulo novinho da Bíblia, quentinho para você. Então, nos acompanhe e lemos as leituras da Bíblia. Vamos lá, filha. Como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Viu, filha? Como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Essa é a nossa atividade que nós vamos fazer depois para colorir. Você também pode ter essa atividade. Pede para sua mamãe providenciar. Olha, crianças, vamos para a história de hoje. Quem está animado? A Tássia está animada. A nossa história de hoje está em Gênesis, capítulo 21, versículos de 1 a 8. que vai nos falar sobre a história de hoje. Um dia, um papai queria muito ter um filho, mas ele não tinha filhos porque era muito velhinho. Quem era esse papai, filha? Quem era esse? Abraão, papai Abraão. Ele não era papai ainda. Deus falou para ele assim, eu vou te dar um filho para você ser papai. Uau, filha. Então, Abraão acreditou nas promessas do Senhor. Olha só, filho. Ele já era bem velhinho, mas o Senhor cumpriu a promessa e deu para ele um filho chamado Isaac. Olha, filho, o bebezinho de Abraão. Ai, que lindo, Gênes. Que fofinho. E aí, o papai Abraão ficou... Ai, que alegria! Ter um filho. E aí, a esposa dele, Sarah, também era velhinha já. Mas o Senhor fez uma promessa e cumpriu. Olha só, filha, segurando. Olha o sorrisão de Abraão. Uhul! Sorrisão grandão. Ai, ele ficou feliz. Mas para que o papai do céu criou o papai, Tássia? Criou o papai para ensinar a Tássia? Criou o papai para brincar com a Tássia? A Tássia gosta de brincar com o papai? Eu gosto, não é, Tássia? Você gosta de brincar com o seu papai? Comenta aí. Que coisa especial você faz com o papai? Comenta aí para a gente. Olha, filha. Aí, Abraão ensinou muitas coisas para Isaac. E quando ele ficou bem grandão, ele ainda sabia as coisas boas que o papai dele ensinou. Olha só, Abraão e Isaac já um pouco maiorzinhos. Olha só, gente. Abraão e Isaac grandes. E aí, Abraão ficou muito feliz e ensinou muitas, muitas coisas legais para Isaac. Isaac cresceu e ficou. Depois, Isaac também teve filhos, né? Porque filhos são benção que nós aprendemos, né? E é essa a nossa história de hoje do papai Abraão. Vamos cantar um hino, filha, de papai? Vamos? Se com o papai está Jesus... Faz assim, para a gente louvar a Deus. Se com o papai está Jesus, é feliz o lar. Fica em pé. É feliz o lar. Mais uma vez. Se com o papai está Jesus, é feliz o lar. É feliz o lar. Uhul! Muito bem. Agora vamos orar, agradecendo ao papai do céu por ter criado o nosso papai. Uau! Vamos orar. Papai do céu, muito obrigada por ter criado o meu papai para me ensinar coisas boas, para brincar comigo, para me encher de carinho e de amor, para providenciar todas as coisas que eu preciso para crescer bem saudável. Em nome de Jesus, amém! Filha, a mamãe trouxe um bebezinho aqui para imitar Isaac. Isaac não estava enrolado no paninho? Agora nós colocamos o seu boneco aqui também, ó. Aí a mamãe, Sara, estava bem assim. Com o bebê. Olha só, você também pode fingir que a sua boneca ou o seu boneco é um bebezinho assim como Isaac, né, filha? E mandar beijo. Filha, manda beijo para o seu papai. Manda beijo. Ah, papai, beijo! Então, crianças, essa é a nossa aula de hoje. Muito feliz, né? Nós estamos muito gratos a Deus porque o papai nos deu um papai também para representar o amor de Deus, né, nas nossas vidas. Muito bom ter um papai. Eu sou muito feliz por ter um papai e a Tássia também. Que o Senhor Jesus abençoe você e sua família. Nós te aguardamos para a próxima aula. Não se esqueça de curtir se você gostou dessa aula. E também, filha, o que mais? Escrever algo para nós aí e compartilhar com muita gente. Filha, agora vamos dar tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima aula. Não esqueça de voltar. Beijo!